A situação é tudo bem? Esse aqui tu vai com o resto, já vai Você é forte, vai de brigar comigo Só porque você agora é bonitão Só porque eu fiz a barra Só porque eu fiz a barra Ele vai na manicura Ele vai na manicura e tudo E aí? Beleza Mas vai ser só um Só um Tem que ter que trabalhar amanhã Eu também Veja, como é que é Como é que é esse levante aqui É o segundo encontro de vocês Explica um pouco do projeto aí É, o segundo encontro é Encontro de tatuadores aqui de Brasília Amigos tatuadores De vez em quando a gente se encontra Fazer algumas ações E é aqui na galeria Mais uma confraternização Para trocar ideia, desenhar um pouco E resolver algumas coisas tatuadas aqui em Brasília, né? Mas o intuito mesmo é confraternização Estamos fazendo os encontros mensais Vamos começar a produzir umas artes Umas telas que No final do ano vai ser doada E a verba vai ser doada Para uma instituição Aí a gente Sempre convido os tatuadores mais antigos Tem o Borel que representa Bastante aqui em Brasília Fale um pouco aí, Borel Desse levante, né? Eu acho que é bacana essa Fazer uma interação de voltar a se conhecer de novo, né? Acho que hoje o pessoal esqueceu Contato, a conversa, mano a mano E ficou na internet Então Tá trazendo para o pessoal se interagir e se reconhecer de novo, né? Maravilha Então é isso E sempre a gente vai trazer alguns vídeos informativos, alguns documentários sobre tatuagem Só a galera tendo uma interação maior Bacana E sempre trazendo mais É isso aí Um É isso aí E aí E aí E aí Tá aqui ó, ele tá aqui dentro Aqui ó Ó lá, tá lá dentro ó Vai lá E aí, tá bom? E aí, bom? Tá bom Fala um pouco desse encontro Já deu uma palha Esse coletivo Samu, dá uma entrevista aqui Fala um pouco aí, Samu Esse coletivo aí Legal pra caramba que a gente tá fazendo Agora tá sendo em tela, né? Aham Aí a gente vai fazer o esboço aqui E todo mundo vai pintar um pouco Sim De uma forma de coletivo Coletivo Aham O que que você acha desse coletivo? Você que é artista plástico? Bacana Eles estão encontrando a cada 15 dias e tá fazendo isso em tela e vai fazer uma exposição e doar no final de alguns encontros. É o que eu acho mais bacana do trabalho, que eles dominam mesmo a linguagem de desenho e essa é a aventura, né? O trabalho bem autêntico, né? Vou passar aqui no meio Lógico, igual a aquarela Aquarela é o sorvete do Brasil e aí E aí E aí E aí E aí O que você está achando aí do coletivo Aikujabar desse projeto aí? O que você está achando desse coletivo, desse encontro importante, né? É verdade, olha isso aí, bacana